Fala meus cachorreiros, e aí tudo bem com vocês? Bom, seguimos aqui e vamos então hoje com mais um conteúdo E o conteúdo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre metas Como você estabelece, quais são, como você deve fazer e quais são as minhas metas Então, vamos lá, segura a vinheta E aí quando a gente fala sobre metas, uma das primeiras coisas que as pessoas precisam ter antes de ter uma meta É um cachorro, óbvio, né? A gente tá falando sobre cachorro Depois de ter o cachorro ou antes de ter o cachorro, eu acho que é melhor até antes de você ter o cachorro Você ter um objetivo traçado Qual é o seu objetivo? Ah, meu objetivo é chegar aqui, é chegar lá, é chegar ali, é chegar assado, é chegar... Bom, dante-se o objetivo Mas você tem que ter um objetivo, né? O ideal é ter um objetivo E não vale o objetivo, ah, eu quero ter um cachorro bom Não, tem que ter um objetivo definido E aí quando a gente fala sobre metas, eu gosto muito, e eu falo muito para os meus alunos Principalmente para os alunos do Manual do Cão Ideal Para decidirem as suas metas pequenas Que é o que a gente chama de baby steps São poucos passos para resolução, são poucos passos para desenvolvimento São poucos passos para cumprir a meta E o porquê isso, gente? Quando a gente quer algo muito difícil, vamos supor Vamos supor que a gente vai começar no A e a gente vai querer chegar no Z É bem difícil É um trajeto bem longo, é um trajeto que dá muito trabalho É uma coisa que a gente vai demorar muito tempo para fazer Nesse meio tempo a gente vai ter coisas que não serão legais Né? Então, e aí, essas coisas que não são legais, elas nos frustram E esses processos de frustração, de frustrações, levam a gente à desistência Eu não quero! Então é por isso que eu falo Traçem sempre metas menores Do ponto A para o ponto B Do ponto B para o ponto C E assim você vai seguindo Não trace uma meta muito longa, muito grande Que senão você se perde Quando eu comecei com os meus cães Eu tinha uma meta Que era uma meta de educação E aí, conforme o crescimento Conforme eles foram me mostrando comportamentos que eles tinham Eu fui aumentando essas metas e moldando essas metas Tá? Então cada um dos meus cachorros demonstrou um tipo de comportamento E esse tipo de comportamento que foi demonstrado por eles Foi um comportamento com que eu pudesse mudar as metas Aumentar as metas Mudar as rotas, diria eu Então ao invés de eu ir direto do A para o Z Eu vim fazendo rotas de A para B De A para B De A para B Para cada cachorro eu faço um tipo de rota E um tipo de meta Isso é bem importante e muito interessante É uma coisa que vocês devem fazer E que ajuda vocês muito Então, vamos supor Se você tem vários problemas Não tenta e não comece Tentando resolver o mais difícil O mais difícil vai te dar um trabalho Então a minha recomendação é Comece pelo mais fácil O mais fácil vai te dar um fôlego Vai te dar um aprendizado E aí você evolui para o mais difícil Aí você vai evoluindo E assim sucessivamente Quando você chegar lá naquele difícil Naquele problema que você tem Do seu cachorro difícil Dificil Você já conseguiu muitas Já construiu muitos tijolinhos E esses tijolinhos te dão sustentação Para conseguir fazer o seu telhado Digamos assim Então, traçam isso Façam isso Quais são as minhas metas Em relação aos meus cães Os meus cães já estão prontos Eu não tenho mais muitas metas estabelecidas Mas, vira e mexe A gente coloca um exercíciozinho Alguma coisa nova Mas a minha meta é em relação Aos meus programas de aulas E aos meus alunos E aos meus conteúdos Gente, eu tenho uma meta Muito bem traçada No começo A primeira meta Quando eu comecei a treinar Mas vamos falar Quando eu comecei a produzir Conteúdo online aqui Pro YouTube Instagram Telegram Facebook E assim sucessivamente E quando eu comecei Eu tinha uma meta De produzir conteúdo De ajudar as pessoas De ajudar os novos alunos Lógico E também, claro De ter o meu curso vendido E que conseguisse ajudar mais pessoas Mais pessoas E mais cães Porque estão sempre relacionados E as coisas foram acontecendo Graças a Deus Hoje já são mais de 2 mil alunos E uma das coisas Que eu comecei a colocar a meta Está vendo? Eu coloquei uma meta No meio do meu caminho E uma das coisas Que eu coloquei Uma meta no meio do meu caminho No começo do meu programa de aulas Do Manual do Cão Ideal Principalmente Eu abria turmas Então Eu coloquei uma meta Na abertura de turmas Que era Eu preciso ter pelo menos 10 depoimentos Por turma E o que que é pelo menos? O que que é isso? Eu abria turmas Geralmente de 100 pessoas E a cada 100 pessoas Eu tinha que ter 10 pessoas Pelo menos 10 pessoas Que me mandassem um depoimento Falando quais foram As suas transformações Essa era a minha meta inicial E eu sim Hoje eu tenho mais de 3 horas De depoimentos De pessoas comuns De xixi De cocô De destruição De latidos Cada uma me mandou um depoimento Tenho mais de 3 horas De depoimentos Depois se vocês pesquisarem No meu Youtube Vocês vão ver lá Mais de 3 horas de depoimento Bom Esse era Uma das minhas metas E aí eu cheguei Nesse número Aí Agora Não agora Já faz um tempo Já isso Eu destinei Uma nova meta Qual que é a minha nova meta? Eu quero bater 24 horas De depoimentos Enquanto Eu não bater Esses 24 horas De depoimentos Eu não vou parar Mas vamos trazer Pra gente de novo Pensa Que se eu já tivesse Essas 24 horas De depoimentos Como meta Lá na frente Lá no começo Eu não Talvez não teria chegado aqui Eu não teria chego Onde eu cheguei Por quê? Porque eu não tinha Eu não tinha recebido O primeiro depoimento Eu não tinha feito o curso Né? Eu não tinha criado o curso Então como é que eu vou ter Um Por isso que eu falo Trazem Pequenas metas Cumpram essas metas Vocês vão ver Que vocês vão se encher Vocês vão se orgulhar Vocês Vocês e os cães Obviamente Estamos falando aqui De cachorro Mas às vezes Temos adestradores aqui Que me ouvem também Trazem pequenas metas Concluam pequenas metas E aí você vai evoluindo Vai crescendo Cada vez mais Se você assistiu esse vídeo Até aqui Com certeza Alguma coisa Te interessou Se você quer mais conteúdo Falando sobre adestramento Comportamento Faz o seguinte Se inscreve no canal Curte esse vídeo Lógico Deixe seu comentário Comenta aqui embaixo Uma coisa Qual é a sua meta Quero saber qual é a sua meta Eu fico por aqui A gente se vê A gente se ouve A gente se fala E fui!